MÚSICA 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 Eu sei o meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei o meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. E... A questão... Oi... Oi, Antana... Descansou a dar... Descansou a dar... Descansou a ver... Descansou... Dei... Arribando... Enfimando... Em cabeça... Alivada... Dei... Dei... Com... Dei... E... Entrar... Dei... ... Descansou a ver... Mãe... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.